Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês colhendo minhas couves, gente, daqui da minha horta orgânica. Então eu vou mostrar aí pra vocês, né, colhendo minhas couves. E espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Então gente, super beijão, muito obrigada pelo carinho de todos. E agora bora colher couve. Então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha colheita, né, de couve. Essa aqui é a couve manteiga. Pra ali tem mais, ó. E tem mais ali também que eu cerquei pras galinhas não comerem. Aí tem umas que as folhinhas tá assim, ó. Aqui as galinhas, gente, quando solta elas vem bater aqui. Mas olha gente, que folha linda. Olha o tamanho. Olha o tanto que ela tá saudável, gente. Não tem bichinho nenhum. Olha que linda. Aí essa daqui já vai ter que ir pegando, né. Aqui as galinhas que ficam pinicando a escova e tudo, gente. Tem esse outro pé aqui, ó. Deixa eu tirar essa daqui também. Tá ventando demais, gente. Eu vou tirar essa daqui que a galinha começou a comer, né. E eu vou dar essa daqui pra ela. Olha, gente, que linda. Nada de bichinho. Não tem coisa melhor, né, gente. Ó, você... Pera aí que eu tô pegando só com a mão aqui. Você plantar, ó. Você colher depois. Ai, gente, não tem coisa melhor. Olha, tudo orgânico. Sem produto nenhum. Olha isso. Olha essa que linda que tá também. Eu vou tirar essas daqui agora. Aqui parece que tem dois pés juntos. Tá vendo, gente? Tem umas folhas que já tá bem grande, ó. Quase que arrastando o chão. Na verdade, já tá arrastando o chão. Aí já tem que colher mesmo. Agora eu vou ali no outro pezinho ali pra mostrar pra vocês. Gente, eu cheguei aqui nesse outro pezinho aqui de couve. Olha que linda. Olha o tamanho desse couve, gente. Olha que perfeição de Deus. Olha, saudável. Vamos pegar essa também. Nossa, foi facinho. Vamos pegar essa. Olha uma aqui, ó. Eu tinha soltado já. Olha que linda, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto que eu já peguei. Olha, gente. Tem esse outro pezinho aqui, ó. Tem mais couve aqui, gente. Gente, essa daqui eu plantei aqui dentro desse cercadinho aqui por causa das galinhas. Aí agora eu vou colher elas também, ó. Tem umas folhas grandes, olha lá. Umas arrastando no chão já. Então, bora lá, gente. Bora colher, né? Olha, gente. Que linda. Olha. 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 Tá. Olha. Opa, tá querendo cair tudo, gente Opa, tá querendo cair tudo, gente Olha, gente, o tanto que eu peguei só aqui, ó Fora aquelas lá que eu mostrei pra vocês Quando a gente começou o vídeo, né Eu já coloquei ali, que eu esqueci de pegar uma vasilha pra ir colocando Aí eu vou mostrar pra vocês tudo junto Olha, gente, a quantidade de couve Aqui foi eu que plantei tudo Eu plantei tudo por sementinha, gente Aí eu fiz um canteirinho Plantei a sementinha, né Quando tava nascendo as mudinhas Aí eu fui pegando e plantando Plantei aqui dentro E plantei ali fora também, onde eu mostrei pra vocês Onde eu comecei a colheita Olha que linda, gente, desse couve Agora eu vou mostrar pra vocês As outras que eu peguei lá no outro pezinho, gente Gente, o tempo já escureceu, olha Já tá tardezinha Eu vou mostrar pra vocês a quantidade de couve que eu colhi, gente Só nesses pezinhos aí que vocês viram Pra vocês verem a quantidade de couve que eu colhi, gente Da minha hortinha aqui, né Minha hortinha orgânica Olha a quantidade, gente Olha Essas aqui que tava no cercadinho Que eu mostrei pra vocês E essas aqui Essas que eu fui plantando mesmo assim, gente Assim na horta mesmo, assim Tá vendo? Aí tem umas que eu falei pra vocês que tá pinicadinha Fui as galinhas, né Aí eu vou separar aqui Vou dar pra elas também Que as bichinhas também merecem, né, gente Mas olha o tanto de couve Ui, não consigo nem pegar, gente Vamos ver assim É um buquê de couve Olha isso, gente É couve demais Graças a Deus, né, gente Olha, colheita maravilhosa Perfeição de Deus, gente Perfeição de Deus, gente Olha isso Olha, gente Eu coloquei as couve aqui, ó Em cima da mesa Não deu pra gravar lá de fora Porque já escureceu Olha que folhas bonitas Saudáveis Olha essa O tamanho que ela ficou Tá vendo, gente Olha Tanto de couve Que eu colhi hoje, ó Fora os outros dias, né Que eu já Tô colhendo já Graças a Deus Olha o tanto E então, gente Eu já vou finalizar o vídeo Por aqui Queria mostrar pra vocês, né Minha colheita de couve Couve manteiga Como eu falei pra vocês E então é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero muito que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Ativem o sininho Das notificações E compartilhem o vídeo Tá bom? Então, gente Um super beijão pra todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau